Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Dourados agora, o presidente Marcos Araújo está ao vivo conosco na Rádio Futebol na Canela. Marcão, boa noite. Você está mais calmo, Marcão? Você quer brigar comigo ainda? Tudo bem, presidente? Não, eu estou super calmo, Thiago. Eu sou explosivo, né? Eu sou mesmo. Não tem lógica. É porque você perdeu do operário. Quero ver quando você perdeu do comercial, Marcão. Aí você vai cuspir a abelha africana, entendeu? Eu não tenho problema em perder e culpar ninguém, desde que no final eu seja campeão. Para mim, pode perder dez jogos. Ô, Marcos, a gente estava conversando com o Robson há pouco, né? O Robson esclarecendo a reunião de vocês. Como é que foi? Foi tudo certo? Está tudo em paz? Não, está tudo em paz, Thiago. Na verdade, houve um grande desentendimento, né? Essa é a boa da verdade. E o que aconteceu só serve só para rir mesmo da situação. Porque são pessoas que querem colocar situações que não há, né? Em lugar nenhum. Ô, Marcos, só para ficar claro, porque o que aborreciu muito o Robson, ele deixou claro mais uma vez, foi a mensagem que você recebeu, alguém insinuando que o Dourado seria entregue ao jogo. Essa pessoa é do convívio seu? É da imprensa? É da onde essa pessoa? Essa pessoa não foi só uma pessoa, tá, Thiago? Ela foi várias pessoas que me passaram mensagem. E duas... Duas pessoas dessas me passaram mensagem são telefones que não têm... Não têm CPF, assim, na verdade, né? Tipo, você vendeu o jogo, você... E a outra pessoa que me falou é uma pessoa que é do meio do futebol. Eu pedi nomes para ela, ela não me respondeu. Mas falou com convicção que o jogo tinha sido entregue. Na verdade, isso não há possibilidade. Desde a minha índole até a do meu técnico. Você entendeu? E a partir disso, essa pessoa também quebrou um L que tinha comigo de amizade. Porque ela pensar dessa maneira é uma maneira muito incoerente de ver as pessoas. A pessoa é sua amiga, então, pessoal? É uma pessoa que não é só minha amiga. Ela é uma pessoa que é amiga do futebol, soma do gocês. Ô, presidente, Hugo Carneiro, nosso comentarista, está conosco e vai fazer uma pergunta para você. Ô, presidente, desculpa intervir aqui, mas não é seu amigo. Quem faz uma afirmação dessa, por mais que esteja com raiva, ele se esquece que isso aí é gravado num celular ou numa mensagem. Ele pode ser processado. Aí ele chora no tribunal depois, dizendo que você é injusto, entendeu? Então, assim, se está gravado e você quiser levar à frente, você pode levar, porque a gente precisa fazer essas coisas para as pessoas aprenderem a parar com isso. Eu não vou levar à frente, porque, na verdade, assim, eu vou te explicar toda a maneira que desenrolou o andamento. As pessoas acham que eu sou o arquirrival do Águia Negra. Eu sou o cara que vai bater no Águia Negra. Na verdade, ela está totalmente equivocada. Por quê? O Águia Negra é o meu primeiro clube, para quem sabe eu vendo uniforme de futebol. Foi o primeiro clube que eu vendi no estado. A minha amizade que eu tenho com o Elie Vidal, ela é maior que qualquer outra situação. Outra coisa. Na diretoria do Águia Negra, eu tenho vários amigos. É que aconteceu um imprevisto aqui, em Dourados, onde eu fui chamar um atleta para fazer entrevista no TV Globo. E, em cima disso, aconteceu um empurro, empurra, um disco me disse, que eu fui lá bater no jogador do Águia. Isso não é verdade. Isso é mentira, né? As imagens estão aí para se provar. E, quando eu for chamado ao julgamento, as imagens mostrarão isso aí. Presidente Marcos Araújo, Fernando Blanco, vai fazer a pergunta para você. Presidente, boa noite. Presidente, o que chegou até nós ontem é que o Robson teria entregue o cargo, o senhor aceitou, depois ele voltou atrás com pedidos dos atletas. O senhor não teria aceitado a volta atrás do Robson Matos. O que fez o senhor voltar atrás e aceitar a volta do Robson Matos? Deixa eu te falar em duas conclusões. Uma, o Robson estava muito nervoso. Na verdade, essa é a boa da verdade. Ele estava nervoso porque não tem nada a ver que melhores atletas jogar, não sejam melhores atletas. Ele estava nervoso como eu estava nervoso na situação que falaram que a gente vendeu o jogo. A gente não vai vender jogo nenhum porque a gente precisa de dinheiro para isso. A gente precisa do nosso dinheiro honesto para trabalhar o dia a dia e isso sim, mediante aos nossos patrocinadores. É só isso. E se os patrocinadores não acabam toda a despesa, eu como empresário faço isso. Quando o Robson me ligou e me comunicou, imediatamente eu falei para ele, Robson, esfria sua cabeça porque de cabeça quente você não vai chegar a lugar nenhum. Ele falou, mas presidente, não, não, você esfria sua cabeça. Amanhã a gente se fala. Por quê? Porque no arco do momento, no arco da situação do que aconteceu, como aconteceu, que foi muito rápido, né? Isso aí eu comuniquei ele na sexta-feira, no sábado à noite, e isso já mastigou, já aconteceu o jogo e ele já, você entendeu? Eu tomei até uma surpresa quando ele me retornou à ligação, porque normalmente eu estava doente, né? Passei 17 dias com Covid. Quem não sabe disso, eu cheguei a quase falecer por causa disso aí. Mas ganhei força uns dois, três dias e me recuperei. Mas em nenhum momento o Robson Mato passou pela nossa cabeça em demití-lo. Em nenhum momento. Ô, presidente, mais uma pergunta. É o seguinte, o senhor, pouco tempo, mas já conhece alguns bastidores entre Robson Mato e o Operário. Entre Robson Mato e Estevão Petralas. O senhor, com conhecimento disso, ainda pensou em acreditar que o Robson teria feito o time entregar o jogo para o Operário? Sendo que nós sabemos que o Robson Mato poderia perder para todo mundo, menos para o Operário. O senhor, em algum momento, acreditou nessa história? Eu em nenhum momento acreditei nessa história. Em nenhum momento. Eu deixei bem claro para ele. Falei, ó, eu... A situação que tem havido que as pessoas estão falando não vai em cima disso, porque são boatos. O Robson Mato, para ele ser contratado por mim, eu faço uma linha de raciocínio do que são as pessoas. Eu trabalho só com pessoas honestas. Eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar com pessoas que são diretas do que ela quer, do que ela exige, do que ela tem que fazer. Mediante a isso, se essa situação chegar a mim, como chega a outras pessoas que querem ter a mesma gana que eu quero, que é mudar o futebol suma-to-grossense, ele intercalou imediatamente o que eu precisava. Em nenhum momento da minha trajetória, nem a de agora, nem de antes, nem de outros treinadores, nunca, nunca, em nenhum momento, foi passado que ele venderia um jogo, ou apostaria num jogo, ou faria uma questão que não seja de homem. Porque, desde o atleta que eu contrato, até a comissão técnica que eu fecho, todos são rapidamente, é, feito uma espinha dorsal, quem é a pessoa, como é, o que ela fez, como ela faz, entendeu? Pode ser raio, pode acontecer, mas vai ser muito raramente. Abraçando o Franz Mendes e o Paulo Wagner em Dourados nos ouvindo, assim como o presidente Antônio Coca. Ô, 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 ô Marcos, ontem ele deixou claro que houve o pedido pra que ele mudasse o time, o time que jogaria ontem não era o que ele colocou em campo, e você disse pra mim hoje que pediu pra ele escalar os melhores. Se você não acreditou na história, por que o pedido pra mudança do time em relação ao jogo com a Guia Negra? O pedido pra sempre colocar os melhores, Thiago, eu sempre vou querer que ele coloque os melhores. Eu nunca coloco, coloca A ou B ou se virindo dessa maneira, dessa aquela maneira, ou faça uma intercalação de jogadores, ou faça esse esquema de 4-2-2, ou 4-1-4-1, ou 3-5-2, essa maneira é totalmente livre a ele, o que ele fazia. Eu somente queria um time que seria o melhor que ele tivesse na mão. Por que eu queria isso? Porque o Wagner, pra quem não sabe, né, é o bicampeão estadual. Ele, na minha entender, ele viria com força máxima. Ele viria pra matar ou morrer. Então, com essa possibilidade de matar ou morrer, e eu tendo meu time perfeitamente falando se tava bom ou não tando, o parâmetro que eu tinha que jogar em Rio Brilhante era assim, se o meu time consegue ganhar do Águia Negra com um time poderoso que eu acho que eu tenho, ou não tão poderoso a gente perde pro Águia Negra, imediatamente eu trago três ou quatro atletas rapidamente. Porque vai entrar num período onde errar vai ser a menor forma pra ser campeão. Eu acho, meu entender, esse ano. Muito bem, olha, Marcos, obrigado mais uma vez por nos atender. O microfone, você sabe, sempre aberto. Você sempre tem nos atendido e fala também quando quiser. Obrigado mesmo pelos esclarecimentos e que vocês possam caminhar em paz aí, porque acho que a pior coisa que tem é você perder pra você mesmo, né? E o Dourado já mostrou que não tá pra brincadeira nesse campeonato. Não, a gente não veio pra brincar. Quando eu falei que a gente ia entrar com os dois pés no peito, a gente entrou com os dois pés no peito. Mediante ao técnico, mediante aos jogadores, a comissão técnica, eu deixo sempre o livro aberto pra eles fazerem o que eles quiserem. A minha parte realmente sempre é correr atrás de patrocínio, é correr atrás de dar um bom profissionalismo pra ele, com bons jogadores, com boa alimentação, com bons hotéis, com boa rouparia. Essa é a forma que eu penso em pensar. Olha, Marcos, valeu. Valeu demais. Vocês vão ganhar os oito jogos dos dez. Vão perder só os dois do comercial, porque o comercial é o maior. Você sabe disso, vai ser campeão. Tô avisando antes, hein? Eu espero que você esteja enganado. Eu quero ganhar os dez. Valeu, presidente. Obrigado, viu? Um abraço. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.